Eu quero aproveitar e pedir desculpa aos meus telespectadores e meus amigos aqui, eu não falei o nome dos caras, eu varei, não esqueceu da gente. Meu amigo Teirur Cascão, não é? Fé do Arendo todo. Meu amigo DJ toca sozinho, quando você quiser uma festa que não tinha ninguém, pode chamar ele como DJ, que ele cobra mais barato porque não tem ninguém. Ele Furiba, que está presente, falando agora com a mãe de santo dele, não é? O versículo batendo aquele papo, que o Renan foi na Conceição. E ele é um dos caras mais prestigiados nessa área, não é? Meu amigo Marcelo, Dandão, certo? Gilvan, Coxinha, não é? Toda essa equipe aí, Sandrinho, Tânia, Vera, Dona Lígia, tudo bem? Minha amiga Daniela Major, nossas duas grandes produtoras. E nós estamos com um programa hoje muito bom, recheado de entrevistas com pessoas importantes, tanto na área política como na área também de policiamento. Quero agradecer a vocês pelo Facebook aí, obrigado aí, com uma participação especial aí no Facebook da gente, não é? E agora eu vou chamar o nosso bispo, não é? Eu vou abrir e vou chamar logo o bispo, porque a gente já adianta o programa. Bispo Luiz Cláudio, boa tarde, vem de lá. É universal aqui dentro do nosso programa. Olá, meu amigo Barreta, uma ótima tarde pra você de quinta-feira e um excelente feriado para todo o povo sergipano. Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidá-los a preparar um copo com água, porque já já eu vou estar realizando uma oração em favor de todos vocês. E eu sei que muitos são os telespectadores que assistindo o programa do Barreta agora nessa tarde e estão perguntando, mas peraí, o que o bispo está fazendo com esse pano? É o quê? Uma toalha? É uma toalha. Eu vou explicar por quê. Porque amanhã, sexta-feira, no grande desmanche, eu quero que o senhor ou a senhora traga uma toalha. Porque a toalha é muito mais forte que uma peça de roupa. Por quê? Porque quando nós consagramos a toalha e o seu familiar tomar banho, é óbvio que ele vai se enxugar, ele vai se enxugar da cabeça aos pés. E nós iremos determinar que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada linha que forme e compõe o tecido da toalha, o qual o seu marido, o seu filho, o seu neto, o sua esposa, o seu familiar vai usar. Quando ele passar essa toalha e começar a se enxugar da cabeça à planta dos pés, esse mal que está levando o seu familiar para as drogas, para a prostituição, causando a doença, as brigas, os vícios, a depressão, a insônia, o desejo de suicídio, o medo, a dúvida, a síndrome do pânico, esse mal não vai resistir. É isso mesmo. Chegou a hora da libertação. Chegou a hora da senhora, o senhor, alcançar o milagre, o qual a senhora, o senhor, tanto estava esperando. Pegue a toalha. Mas, bispo, é amanhã. Sim, o propósito é amanhã, sexta-feira. Hoje, é quinta-feira, é feriado. Mas, pegue a toalha. Já deixe preparada. E traga também as suas vestes. Traga as suas vestes. Porque nós iremos consagrá-la no momento da oração, a senhora, o senhor, vai vestir e a toalha, e nós iremos consagrar para o seu familiar. Acompanhe só os milagres que têm acontecido através dessa reunião forte de libertação. Eu já volto com o momento da oração. Qual o nome da senhora? Maria. Qual foi o milagre através da peça de roupa? Foi com o meu esposo, o Paixão, não foi comigo. Teve um momento que ele teve uma discussão com a pessoa, e, no momento, a pessoa quebrou uma garrafa e pepinou ele todinho com a garrafa. Aí ele veio para a emergência, e, no momento, o médico disse que não acreditaria que ele não teria perdido o braço. E ele estava vestido na peça de roupa no momento que o rapaz agrediu ele com a garrafa quebrada. Que ele cortou esse derrubar que ele não tem. O médico disse que era para ele perder o braço. Era que não acreditaria com o porquê que ele não perdeu o braço. Mas, pelo fato de só ter trazido a peça de roupa dele, Deus deu o livramento. Sim, senhor. Ele estava na peça de roupa que eu tinha levado para a igreja no momento da oração. Aí eu apresentei a Deus e ele deu para ele usar. Parabéns pela sua fé, senhora. Qual o seu nome? Paula. Paula, qual foi o milagre que você alcançou através da peça de roupa? Eu tive um problema, não sei. Aí eu demorei para procurar o médico. Quando eu fui procurar, o médico disse, ele infeccionou, criou pus, estava bem vermelhão, criou pus e entrou para dentro dos órgãos. Aí o médico deu três meses. Ele disse que eu não tinha três meses de vida. Espera aí, o médico te deu três meses de vida? 90 dias? Menos de três meses. Há menos de três meses? Ele disse, eu sinto muito, mas você tem menos de três meses de vida. Aí eu fiz a corrente da peça de roupa e fiquei curada. Estou curada, não sinto nada, não tenho nem cicatriz. Foi feito cirurgia. Tem como uma obreira vir aqui e tocar no seio dela? O médico deu para ela menos de três meses de vida. virou um câncer e o câncer de mama afetou outros órgãos, é isso? Estava tudo sujo dentro, pus, entrou para dentro, estava tudo sujo, tirou raio-x e falou para mim assim, senhora, eu sinto muito, mas você tem menos de três meses de vida. Com três dias, Deus me libertou do hospital. Qual a mama? À esquerda ou à direita? À direita. Toca aí, obreira, por favor. Toca, aperta. Não sinto nada. Não conseguia nem andar. Você não andava? Não, não andava, não conseguia. O primeiro passo que eu dei foi para a igreja um dia de terça-feira. E agora você anda, corre, anda aí, ó. Anda, corre, como você pode ver. Corre aí, corre aí, olha aí, ó. Através da peça de roupa, pessoal. O nosso Deus está vivo, Ele é poderoso. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu dobro os meus joelhos, meu Deus, ao pé da cruz, para te pedir em favor de todas as pessoas que se encontram aflitas, que em pleno feriado, nesta quinta-feira, elas se encontram tristes, angustiadas, vazias, sem saber o que fazer. Então eu te peço agora, meu Deus, prepara cada toalha, cada toalha que o teu povo estará preparando para levá-la na tua casa amanhã, sexta-feira. Porque a toalha, meu Deus, ela vai ser consagrada. Ela vai ser revestida com o poder do teu Espírito. E quando esse familiar, esse ente querido, que está doente, que está nas drogas, esse casamento que tem sido marcado por traições, brigas, agressões, esta criatura que se encontra endividada, quando ela enxugar e passar essa toalha sob todo o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, o teu poder, a tua missão, nesta toalha vai envolvê-la. E ela vai ser livre desse câncer, dessa doença, desse marasmo, dessa depressão, dessa vontade de morrer. Visita, meu Deus, esta mãe que clama nesse momento em favor do seu filho, que se encontra no submundo das drogas, que tem trilhado os caminhos tortuosos da vida. Esta criatura que necessita de um milagre na vida econômica, ela está endividada, desempregada, ela tem uma causa na justiça, ela se sente impotente, ela precisa de uma resposta. Então venha respondê-la agora, meu Senhor, abrindo as portas que estão fechadas e fazendo o sobrenatural acontecer em cada vida. Meu Senhor, visita os católicos, espíritas, visita esta criatura, meu Deus, que já não sabe mais o que fazer, que pensava que a vida dela não tinha mais jeito, mas a partir de agora, tudo começa a mudar. Consagra este copo com água, coloca o teu poder, a tua unção sobre esta água e venha transformá-la no elo, na ponte, na ligação, entre o Senhor e todos que se encontram famintos e sedentos por um milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Bebamos dessa água e receba força para viver e vencer. Graças a Deus. Agora, minha amiga, meu amigo, prepare a toalha, não só a toalha, como também a sua peça de roupa, porque amanhã, sexta-feira, no grande desmanche, nós estaremos consagrando as suas vestes. E no momento que a senhora, o Senhor, colocá-la sobre o seu corpo, a armadura, o poder, a proteção de Deus, estará sobre ti. E se há algum mal, ele vai sair. A doença, a tristeza, a depressão, a amargura, o sofrimento. O mesmo acontecerá com essa toalha. No momento que o seu marido, que está nos braços da amante, que é alcoólatra, que é agressivo, que usa drogas, que vive com os caminhos fechados, ele se enxugar com essa toalha e passá-la do alto da cabeça, ele vai ter que se enxugar do alto da cabeça à planta dos pés, pode ter certeza. o poder de Deus sobre cada linha que forma e compõe a fibra, o tecido dessa toalha vai envolver o corpo dele. Nós ficamos por aqui, Barreta, um ótimo feriado para todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Vamos falar da OSAF? A OSAF está presente na vida da gente quando a gente me espera. E a OSAF traz uma grande novidade em assistência familiar de qualidade que você já conhece. E agora tem muito mais benefício seus. os novos exclusivos planos, sorteios semanais, quitação de seis parcelas, seguros, auxilio alimentação, empréstimo de convalescentes a uma rede de parceiros ainda maior. Além de tudo, a OSAF oferece também diferença no momento que você precisa, é claro. Além de tudo, os novos planos, que é o Prime, o Gold e o Master, que você pode migrar mesmo que você tenha um outro plano comum. Aí você vai procurar, sabe, como é que você pode migrar para outros planos, quais as vantagens que vão lhe oferecer. Certo? Então liga agora para o telefone 322-0005 ou www.osaf.com.br Vá lá e confira, viu? E vamos falar da ótica exata, a maior rede ótica do Brasil, viu? Uma rede ótica que vem trazendo para você qualidade, óculos com preços e promoções fora de série, viu? Aproveite você que o seu oftalmologista passou a sua receita, se nós temos óculos de qualidade, de grande grifes, tudo isso, você vai encontrar na ótica exata. Você pode dizer uma coisa assim, eu comprei o meu óculos na ótica exata, é a maior rede ótica do estado de Sergipe e além da fronteira, viu? E eu vou chamar essa mulher que entende muito de óculos, ela que está sempre, não é? Bem vestida, com óculos da moda e ela é muito exigente. Como é o nome dela, Dona Lígia? Gilmar! Vem de lá! Vem aproveitar a promoção fim de ano de verdade das óticas exatas, toda loja em promoção. Armações a partir de R$ 189,00, armações de marcas famosas com garantia de origem. E venha conhecer os novos lançamentos Primavera Verão na ótica exata. E tem mais, desafiamos a concorrência na garantia do menor preço ou o seu dinheiro de volta. Óticas exata, armações dos seus óculos de grau a partir de R$ 189,00. Você só encontra aqui. Consulte regulamento da promoção. Ótica exata, na cidade de Itabaiana, Lagarto e em Aracaju. Calçadão da São Cristóvão e calçadão da João Pessoa. Obrigada! Óticas exata, uma ótica de verdade, uma empresa do grupo Israel Lima. É isso aí, um abraço à minha amiga Gilmara, um abraço ao meu amigo o Israel, não é? Um abraço a Jean Moura, toda essa família forte aí. Olha, vou falar do atacadão do Diz, aproveite que continua o Black Friday ainda, ainda o atacadão do Diz, vendendo muito mais barato mesmo, direto de fábrica. Eu quero avisar a vocês que nós temos fábrica em Turitama, em Recife, tem uma tremenda fábrica onde nós fabricamos Diz de qualidade, você vê a qualidade do Diz, o acabamento, a costura, isso é muito importante, não é? Olha que bermuda bonita, olha que short, olha que jardineirinha bonitinha, bem verão, não é? camisa, tudo isso é muito mais barato, você vai encontrar aonde? No atacadão do Diz, não precisa mais viajar para Turitama se arriscando aí, tanto acidente, né Lígia, você viu mais acidente de helicóptero, teve um acidente também de avião, quer dizer, as pessoas devem evitar, diz que mês de dezembro é um mês que a gente tem que evitar estar viajando, passa dezembro, vem de janeiro, então evite, então vá fazer suas compras para revender, para ganhar dinheiro, no atacadão do Diz, só se você quer passear, aí outra coisa, porque nós temos qualidade e preço, nós temos blusa a partir de R$19,90, calça jeans a partir de R$34,90, short jeans a partir de R$24,90, camisa a partir de R$19,90, do R$24 ao R$60, quer dizer, tem o tamanho que você precisa, então vá lá, no atacadão do Diz, fica ali na rua de Santa Amara 285, e agora também a sua nova loja no calçadão da São Cristóvão número 45, bem próximo à rua da frente, uma loja imensa dando a você qualidade, não é? na hora de você fazer as suas compras, isso é muito importante, não sai por aí, ah, vou em São Paulo na 25 de março comprar para revender, vai dar gasto passagem de avião, hotel, despesa de táxi, tudo isso, onde você pode comprar, e nós temos coisas muito bonitas, roupas muito bonitas, calça jeans, acabamento, tingimento de qualidade, tudo isso, viu? eu disse atacadão do Diz, vende mais barato porque vende muito mais, tá bom? vá lá e confira, e vamos falar do Banco Empresta, você é meu amigo, funcionário do Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, você que é funcionário, não é? de carteira assinada, que é assalariado, e quer dinheiro, não é? dinheiro, tá coisa muito difícil, mas no Banco Empresta, não, você vai falar meu nome lá, procura, Virginia, e Virginia, eu quero, pegar 30 mil reais, quanto tempo vai pagar, quanto tempo? aí você pode pagar até em 96 meses, em 96 meses, então, se você quer pagar agora seus impostos, vem matrícula, vem PVA, vem PTU, vem colégio, vem livro, vem tudo, ou um mesinho, esse mês de dezembro para janeiro, ou um mesinho, então ainda o governo atorchando no povo também, né? com os impostos aí, atorchando no povo, então tá aí, procure o Banco Empresta, vai resolver o seu problema, sabemos que tem outras financeiras, mas não é igual a minha não, a minha é Banco Empresta, é o Banco do Bareta, procure Virginia lá, que atende a gente com muito carinho, viu? eu disse, Banco Empresta, é o banco que tá ao seu lado, na hora que você mesmo precisa, ele lhe oferece aquele banquinho, pra você sentar, aquela aguinha gelada, aquele cafezinho, e vai resolver o seu problema financeiro, eu disse, Banco Empresta, tá bom? e vou falar da farmácia, é o PTB, a maior rede farmácia do Brasil, facilidade, né? estar bem com a vida, facilidade, ou felicidade que diga, é saber o caminho certo e seguir, felicidade é fazer bem, felicidade é ter, é, ter força para vencer os desafios, felicidade é ter fé em Deus, felicidade é ter saúde, felicidade é que nós da farmácia FTB, desejamos vocês agora, no Natal, é a farmácia de todo o povo brasileiro, são mais de mil farmácias, é a farmácia do Ratinho, é a farmácia do Baretta, então aproveite, farmácia FTB, roda o VT com a nossa musiquinha aí, vá! A gente quer te ver sorrindo, a gente quer te ver feliz, a gente tem o menor preço, farmácias FTB, variedade, bom atendimento, tradição em todo o Brasil, o melhor para você, farmácias FTB, farmácias FTB, FTB, repelente e fralda descartável, está o melhor preço, viu? Então já sabe, repelente para a mamãe, você que está grávida, cuidado com esse mosquitinho, que não acabou mesmo, cada dia ele aumenta mais, e para você que tem neném, fralda descartável, está o melhor preço. Volta com o programa Tolerância é Zero, aqui pela TV Atalá, e a TV de todos, Sérgio Pantos. Não é? Vou falar da Apivida, o maior plano de saúde do Norte e Nordeste, do Brasil, são mais de 3 milhões de brasileiros, muito mais, não é? E nós somos o segundo maior do Brasil, podemos chegar a ser o primeiro, depende de você. Então faça o seu plano de saúde, aquele plano que você pode pagar para toda a sua família, onde temos 20 hospitais próximos, inclusive Aracaju, Gabriel Soares, com alto procedimento, com TI adulta, pediátrica, neonatal, temos maternidade, temos tomógrafo, temos também, além de tudo, coleta laboratorial, diagnóstico, temos uma nova aplica clínica, nossos consultórios, tudo isso, você vai encontrar nesse plano que você paga uma bacatela todo mês, é o plano que o povo brasileiro pode pagar na área de saúde. Eu disse, Ap Vida, liga agora o telefone, 32 05 6255, peça a visita, tinha um representante na sua casa, eu disse, Ap Vida. E vou falar da Unip, alô meu amigo, presta atenção nesse recado, da Unip, Universidade Paulista, para você que procura uma formação superior, na Unip você tem uma educação de qualidade, uma estrutura completa, com professores qualificados, aulas diárias por preço que cabe no seu bolso, mensalidade a partir de 169 reais, você dá conta com mais opções de cursos que vão garantir o seu futuro, como enfermagem, pode comparar, não é, a melhor relação custo-benefício do mercado, mensalidade a partir de 169 reais, o que mais? Na Unip você faz parte de um grupo educacional para a Universidade do Brasil, acredite, não é, não existe melhor opção para você preparar para o desafio do mercado de trabalho, não perca tempo, eu disse, não perca tempo, faça sua inscrição gratuitamente no site www.aquivocepode.com.br ou no 0800-725-0045 e venha para a Unip, aqui você pode, viu? E também, vou falar, claro, você pecuarista, alimente seu gado de leite de corte com o expresso da cevada, muito mais barato que a soja, entregue imediato à sua fazenda, seu gado engorda e produz muito mais leite, mas não perca tempo nem dinheiro, liga agora para o expresso da cevada e faça a sua federalização, o expresso da cevada é o melhor preço, você vai encontrar com o expresso da cevada, tá bom? Coringa forte como o povo nordestino. E você aí em casa, tá pensando em coisa boa? Então deve estar pensando em um flocão coringa, bem fofinho, molhado no leite, bem quentinho, acompanhado com carne, ovos, queijo e legumes. Deu água na boca, não foi? Flocão de milho coringa é assim, no café da manhã, no almoço e no jantar é sempre uma ótima escolha. E sabe por quê? Porque além de delicioso, é super nutritivo. Você sabia que uma xícara de flocão te oferece 6 gramas de proteína e que o seu corpo depende de proteína para a saúde da sua pele, músculos, os órgãos e outros tecidos? Pois é, flocão coringa também possui fibras que regulam o trânsito intestinal, baixam o colesterol e aumentam a saciedade. Tem também a vitamina B1 que auxilia nos impulsos nervosos e a vitamina A que dá brilho e vitalidade para a sua pele, unhas e cabelo. É por isso que não pode faltar flocão coringa na sua dieta. É perfeito, é saudável, é completo. E se é flocão, tem que ser coringa. Roda o VT! Jovem, idoso, moderninho, sério, estudante, trabalhador, patricinha, intelectual, dona de casa, esportista, nerd, cientista. Somos bem diferentes, mas uma coisa temos em comum. Ninguém resiste ao cuscuz coringa. Gostoso, quentinho, do jeito que a gente gosta. E o melhor, existem vários tipos de cuscuz coringa. Escolha o seu. Cuscuz coringa, gostoso e forte, como o povo nordestino. Tô pedra se a zero.